Bom dia, Sérgio, tomando um mate, escutando teus vídeos aí no YouTube, no mais, tudo certo, tranquilo, parabéns pela nova aquisição, sucesso e muita saúde pra ti, um abraço e roda a vinheta, Fabiola. Ô rapaziada, tá uma bagunçada aqui dentro, tá minhas coisas, as coisas do Celso, aí eu vou passar as minhas coisas pra dentro do gelado, vocês ouviram bem, gelado, e o Celso vai lá na Mille, lá em Três Barras, carregar o trovão com a carreta dele, com a Dayana, ele vai pegar o trovão e a Dayana e vai pra Três Barras carregar pra Teresina no Piauí, e eu vou carregar pra Juazeiro, vocês já vão entender aí, por que que eu tô gravando e tá no meio da bagunça aqui, porque eu vou aproveitar ao vivo, fazer um vídeo pra vocês aqui, fazer ou não, detalhar mais ou menos o que tá acontecendo, eu tenho que separar umas notas fiscais aqui, porque hoje é dia de nós mandar nota pro contador, contador ajeitar a nossa vida lá certinho, né moço? E é o seguinte, hoje, vocês estão assistindo o vídeo, é atual, terça-feira, vou botar mais pra cá um pouquinho, que é pra eu ficar mais de, olhando pra vocês e não no meio da tela, Hoje, terça-feira, é o dia de pegar o Recruta, tá? Vou dar uma palhinha, Recruta é um caminhão 410, beleza, tal, ano 2012, já tá contado pra vocês aí, esse caminhão, eu poderia fazer mais suspense, deixar até a hora de pegar, mas já vou contar pra vocês já, Esse caminhão, eu comprei ele, nada a ver com youtuber, nada a ver com nada, 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 é o seguinte, eu tava lá em São Luís, e eu comecei a olhar Instagram e tal, caminhão, quem a gente segue, e eu vi que a Carbone Iveco, a Carbone tem seis lojas em Santa Catarina, comecei a procurar ali, comecei a ver, esse caminhão, não sei se ainda tá, mas o vídeo tá lá, Esse caminhão que eu comprei tá no, se vocês quiserem conhecer ele, ele tá lá no Instagram da Carbone, que aproveita e vai lá e diz assim, ó, esse é o caminhão do Serjão, já comenta lá, o pessoal vai ver que nós existimos, porque não teve nada a ver com, sou um anônimo normal, igual qualquer um lá na hora da compra, chamei o vendedor, ó, o Celso já chegou, o Celso tinha esquecido o boné dele em casa, e disse, esse é um boné do Serjão, não posso ir, ele foi lá buscar o boné, aí, eu vi no Instagram, a compra do caminhão, a venda, oferecendo o caminhão, tinha que dar oitenta mil de entrada e tal, não sei o que, é, tinha uns ali que a parcela dava quatro mil reais por mês, eu comecei a pensar, ó, dá-lhe, vai, 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 comecei, quando ligar ele vai apitar mesmo, se tu não fechar bem, o que é que é isso aqui? Vê como Deus, como é que é Deus? Tinha esquecido o remédio aqui? Não, por causa do boné, ia ficar meus documentos, carteira de motorista, ia ficar tudo aí, a Aline que disse, tá, isso aqui não é teu, ó, que fui pegar o boné, ia ficar aí, ó. Tinhas esquecido, carteira de motorista, documentação, tudo? Tá, tudo aqui dentro. Mas isso aí não voltava a buscar daí? Não, né? Ô, rapaziada, daí é o seguinte, aí eu comecei a pensar, é, eu tenho essa entrada pra dar, eu tenho gelado, obviamente é um caminhão, eles fazem essas promoções, caminhão até às vezes mais barato, caminhão revisado, né, tudo lá dentro da concessionária, independente de marca, pra pegar um caminhão mais inferior, igual o gelado, eles costumam pagar muito pouco, então não compensa na troca, e às vezes nem pega a maioria, independente de marca, um caminhão já é muito usado, né, hoje em dia é tudo coisa nova. Aí eu pensei, eu tenho gelado, vou fazer um vídeo, vou vender o gelado e o dinheiro, eu dou de entrada e sigo pagando uma parcelinha de 4 mil por mês. O Celso, em 20 dias, ele me deu o dobro da parcela que seria, que é, não seria, é, é, não tô falando se fosse, é, o negócio é, o caminhão é meu, o recruta é meu. É nosso, né, Celso? É nosso. É um pedacinho de cada um de vocês, faz parte do canal, vocês são o canal, é de vocês também, né? É igual aquela história, se é meu, vende-me da minha parte, então, não, para aí, não é bem assim. É teu pra dar uma olhadinha, sabe? Aí, digo, vou chamar o vendedor. Eu nem tinha telefone de vendedor e eu não quis chamar no Instagram. Como eu raramente abro o Instagram em mensagem, eu sei que empresas possuem equipe pra ver isso. E aí, eu, 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 eu chamei o Seu João. Seu João é o cara aqui da Carbone que faz os testes, testes não, que faz o truque teste, né? Que anda com o motorista ensinando como que faz, como que é e tal, dando umas dicas. Seu João é top. Aí, Seu João, a história é a seguinte, eu ainda não vendi o caminhão, eu tenho o caminhão assim pra vender que ele conhece, ele é seguidor do canal e conhece o gelado, vou vender ele, como é que funciona aí? Me passou o telefone do Fernando, que é também seguidor do canal e é o vendedor da Carbone, tá? Fernando, parabéns, abração pra ele, parabéns pelo atendimento, pelo empenho de vender. Não foi um simples vendedor, foi um amigo, um parceiro. Me ajudou a escolher o caminhão pra comprar, que é uma loja, tem vários, né? Me ajudou a escolher o caminhão. E aí, como é que ficou a história? Eu viajando e tal, não, o caminhão, vamos revisar ele, estamos fazendo isso, isso, aquilo, aquilo, por quê? Porque a Carbone, Iveco, também é transportadora Carbone. Então, esse caminhão que eu comprei, ele é da transportadora Carbone, que vem a ser a própria Iveco. Um caminhão sem comentários de manutenção. Isso nunca ninguém botou uma chave se não foi dentro da autorizada, se não foi peças originais ali, se, sabe, tudo controlado, tudo muito certo, um caminhão de procedência, um caminhão que, se tu chegar em qualquer autorizada, qualquer loja da Iveco, da marca, e digitar a placa do caminhão, o chassi do caminhão, vai dar todas as revisões, as datas que foram feitas, tudo, tudo. O caminhão que tem histórico, tem procedência, caminhão da transportadora Carbone, que são proprietárias de seis lojas Ivecos em Santa Catarina, Joinville. Mas a matriz, agora que vem a mascada, a matriz da Carbone é em Videira, em Santa Catarina, no meio oeste, mais ou menos, ali. E esses caminhões, esses que estão à venda, esses seminovos que estão à venda, claro que todas as lojas têm, mas esses que eram da transportadora Carbone estão lá em Videira. Por quê? Porque a matriz, a transportadora Carbone é lá, e a matriz da Iveco também é lá. Então, provavelmente motorista também, tudo, questão de logística, é lá, né? Esses caminhões estavam lá. E esse caminhão, eles iam fazer uma higienização, é caminhão usado, vocês sabem disso, ano 2012, aí eles iam fazer uma higienização no caminhão. Alguns reparoszinhos, ele falou pra mim do botão, não sei o que que era ali do painel, que tinha um negocinho quebrado no painel que eles iam botar também com o caminhão, é pra chegar zero. Eu tô com a expectativa em cima desse caminhão, mais do que o Trovão. Trovão, a gente sabe que era um caminhão que tava pra teste pra todo mundo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até que deu certo de eu pegar, né? Então esse caminhão é pra vir zero. Ele tinha pinicadinha de para-choque, essas coisas todas, foi pintado, estrivo, pintaram tudo pra vir perfeito. E hoje, terça-feira, era o dia de eu pegar o Trovão aqui em Itajaí. O que que o Fernando me disse? Cara, te peço mil desculpas e tal, mas dê uma atrasadinha nesses detalhes de fazer do caminhão. Pintar o para-choque, pintar os estrivos, essa higienização, algumas coisinhas, revisão, muito serviço na autorizada e fazendo e tal. Então, ele falou que vai me entregar esse caminhão amanhã. Ele já poderia entregar esse caminhão. Só que aí vai me atrasar tudo. Vai me enrolar tudo. Porque essa carga pra eu carregar, eu preciso carregar hoje. O Celso precisa carregar hoje. E aí, o que que eu pensei? Eu vou pegar o gelado, porque eu não entreguei o gelado pro nosso amigo lá, de Salvador é o nome dele, Salvador, ele veio até Curitiba, conversamos ali. Eu não entreguei o gelado. O gelado ainda é de propriedade nossa aí do canal, rapaz. E aí, como o seu Salvador sabia, e todos aí do canal, né, todo mundo assistiu, tem aquele para-choque ali pra nós arrumar. Tem um retentorzinho ali do cardan ali, pra trocar. Aquele parafusinho ali do meladinho ali do canto da bomba, que não faz diferença ter mandado na vida toda assim, mas eu vou arrumar. E aí, o que que eu vou fazer? O Celso vai subir pra carregar, vai engatar isso aqui, como eu já falei pra vocês. E eu vou pegar o gelado, vou engatar na Dona Neuza, e vou fazer uma viagem com o gelado. Vou subir. Como eu vou entregar o caminhão só amanhã, aí não é questão de pegar o caminhão. Eu carrego com esse caminhão aqui, amanhã eu passo ali na Carbone, pego o outro caminhão, engato e vou embora. Mas não é assim. Tem que fazer a transferência de documento, isso leva mais uns dois, três dias. E toda aquela logística, aquela coisa, leva mais uns dias. E como eu gravei aquele vídeo lá falando de morrer na véspera, quem morre de véspera é o peru, eu não vou atropelar os boi. Botar o carro na frente dos boi. O boi tem que ir na frente puxando o carro, como se dizia antigamente, né? Então, eu vou fazer uma viagem com o gelado, garrado na Dona Neuza aqui. O Celso vai ficar com a carreta dele. E por que que eu não troco? Não deixo o conjunto certo. Cada um no seu caminhão, no seu conjunto. Porque é o seguinte, o Celso vai carregar pra Petrolina uma entrega só. Mais tranquilo. Mas chega lá, uma entrega, joga pro chão, tá tudo certo. Eu vou com as tal das cinco entregas. Então, se há de se incomodar, aqui se incomodo eu. Cinco entregas, lugar apertado, lugar mais complicado e tal. Não que o Celso não dá jeito. Ele tá aqui do meu lado, tá ouvindo eu falar aqui. Nada a ver isso. Mas, tipo assim, ó. Como eu já falei nos outros vídeos, lá na época que fosse pra botar pneu. Botar um recapadinho, mostrando um aramezinho, vai comigo. O motorista, independente do Celso, tá aqui, ó. Aqui, tá ouvindo eu falar aqui. Qualquer coisa, o Celso dá um berço e dizia, faz errado. Ele tá ouvindo eu falar. O motorista, independente do Celso, que é o meu fiel escudeiro que fala, precisa de agilidade, precisa trabalhar melhor. O Celso trabalha na comissão. Aí vai ficar cinco dias saindo de casa, sabendo que vai ficar cinco dias fazendo entrega e tal. E, essa carga que vai pra Teresina, mais um detalhezinho pra vocês, hein. Essa carga que vai pra Teresina, só carrega a rebaixada. Só carrega. Tu ouviu ele falando, né, Celso? Eu disse, não, beleza. Então, já joga aqui, o Celso vai com o conjunto pra Teresina. E eu vou lá com o gelado e a Dayana fazer lá pra cima. Daí falou, não, não. Teresina só vai pela cubagem, não cabe na tua carreta. Tem que ser a rebaixada, tá vendo? Então, pro Celso não ir ficar parado lá, uma semana fazendo as cinco entregas, pra ele fazer uma entrega só, tem que ser assim. Daí nós vamos trocar de conjunto, trocar de cavalo nas carretas. E chegando de volta, eu vou acelerar, porque eu vou descargar em Juazeiro, o que é que eu vou fazer? O Otaro vai pro Gesso de novo. Desce no Gesso, joga o pesão ali, pau, se embora. Só que eu quero passar lá no Adalto, lá na Ouro Verde, lá no Negão, e quero resolver essas paradinhas que tem no gelado. O para-choque de fibra, eu vou parar na Bahia, em algum canto lá em cima que mexe com fibra também. E é o retentorzinho, vazamentinho, que o Negão já botou o parafuso de novo, já tem as manhas, já sabe como é que é. Filézão. E aí depois a gente vê, provavelmente o seu salvador não vai ficar mais com ele, e o gelado está à venda de novo, mas vou ajeitar isso aí e vou tirar mais um pouquinho do couro dele ali. Dá mais uma viajada. Voltando a falar, eu estava vendendo um caminhão que estava trabalhando e de fato é o seguinte, não deu negócio eu e o seu salvador, gente finíssima demais, homem muito querido, uma pessoa de Deus, mas não deu certo o negócio entre eles, a nossa amizade não é a mesma, a nossa amizade aumentou, porque a gente não se conhece e hoje a gente se conhece. Então é isso aí, rapaziada. Vou subir com o gelado, vou passar no Adalto na volta, porque na ida nós vamos passar aqui para o Brasília, nós vamos sair daqui Ponta Grossa, olha só que volta que eu vou dar. O caminhão tem que descer, eu vou descer para Curitiba, porque agora mudou um pouquinho os planos, né? Agora eu vou botar, não, mas agora não vai precisar, está vendo? Eu gravando o vídeo e pensando aqui, tu disse que em 20 minutos pode mudar, mas não é em 20 minutos, gravando aqui ao vivo já mudou os planos. Não preciso descer a Curitiba, a carreta já está com o pneu pronto para viajar. Ia ter que descer a Curitiba se fosse para fazer aquela mudança de pneu, botar aqueles borrachudos na outra, aquela coisa toda, né? No outro cavalo. Agora está certo, não precisa mais descer a Curitiba. De lá, de lá de Curitiba, o Celso, de lá de Treibá, o Celso pode passar ali para o Palmeira e tal, Iratia ali, tu conhece, né? E sai lá em Ponta Grossa, dá 150 quilômetros a menos de viagem. Fica bom demais, e eu também passo lá por cima. E aí a minha viagem aumenta um pouco passando por Brasília, porque se eu vou para Juazeiro a minha rota está um pouquinho fora de lá por cima. Acho que vai dar uns 200 quilômetros a mais, só que dá 500 reais de pedágio a menos e eu consigo ir com o Celso. A gente vai fazer uma viagem junto ali e vai ser bacana, né, Celso? Para nós poder comer o pinhão. E eu comprei um pacote de pinhão aqui. Ô, caramba, acho que não arrebentou o saco aqui agora. Eu comprei um pacote de pinhão aqui agora e era para ter comido com o João no final de semana lá em Curitiba. E aí passou, passou, o Murilo levou para nós comer os pedos corridos do negócio lá e acabou ficando o pinhão, não vou comer esse pinhão na estrada. Ô, Celso, então agora ao vivo, junto com o Rapunzel, que eles fazem parte do canal, e eles não, tu, todo mundo, que tu era um seguidor normal aí, agora o Celso não é mais normal. Se misturou comigo, deixou de ser normal, né, Celso? Tá normal. Tá normal. Aí, nós vamos, eu vou dar essa viajada a mais só para poder ir junto com o Celso. Daí nós vamos junto, eu vou rodar 200 quilômetros a mais para ir junto com o Celso. A viagem dos sonhos. E sem, é, e sem, é o que eu te falei, né? Tá falando do que eu te falei? E aí, e vai dar 500 e poucos reais de pedagem. Então, elas por elas e tal, e lá a estrada é mais leve um pouco, rende mais, não tem a amurralhada de Minas, não tem a vibração da Fernão Dias, não tem nada daquilo, menos trânsito, menos movimento, que é mais de lanchado. Só a Goiânia ali, mas passa de boa também uns 5, 3 diretão ali. Aí lá em Brasília, dependendo do horário de passar, se passar na noite, passar de madrugada, não pega movimento de trânsito nenhum também. E vida que segue. Desenvolve melhor, mais média. Eu acredito que esse 200 quilômetros não vai dar muita diferença. O Celso sobe para a Teresina e desce para o Gesso também, o Zotaro. Aí, aí desce para o Gesso. E eu já estou pertinho ali, eu nem sei onde é que vai terminar. São 5 entregas e não é tudo em Juazeiro. Nem sei onde começa, onde termina. Eu tenho que pegar as notas para ver o que é e aonde é. Ainda bem que é saída, né? Vai que carrega errado, joga isso aqui para o chão, fica um buraco no meio. Ainda bem que é saída. Saída é bom por causa disso, né? Aí tu tira aquilo que tu quer, não interessa onde é que está dentro. Pior é baú, né? Joga uma mercadoria para o chão para tirar outro que está lá na frente. Já aconteceu isso aí. Beleza? Então, rapaziada, era só para dar uma dica mais ou menos de como que vai acontecer. E daqui para frente, a partir de agora, vou desligar o telefone, vou enviar, fazer a contagem das notas aqui para mandar para o contador. E vamos passar ali agora para pegar o saldozinho daquela carga do piso que nós subimos, a primeira viagem da Dona Neuza no Trovão. Tem um saldozinho para nós pegar ali. Vamos passar ali e vamos sentido Curitiba agora. Beleza? daqui para frente no próximo vídeo aí. Vou no próximo vídeo, agora o Celso vai ver os andares dele aqui no Trovão e eu vou lá em Curitiba buscar o gelado, descer até na Palmeira porque nós estamos só com o cavalo aqui. Nós vamos lá na Palmeira engatar a carreta que nós deixamos lá para revisar, dar aquela olhadinha, primeira viagem, costuma olhar, lona de freio, o que gastou, o que não gastou, catraquinha, aquela coisa toda. Estão dando uma revisada, uma olhada lá. Inclusive, eu comprei uns pneus. Nossa! Passar no Curitiba. Temos pneu novo para pegar na Palmeira? Ah, colo. Mas nós não podíamos levar essa carreta preta para Curitiba ou daí por aqui para você subir a Dona Francisca mais perto? Não. Nós vamos passar ali e vamos ver se já está pronta e já subimos com a carreta. E aí o gelado está lá e não precisa voltar. Está aí vendo, rapaz? Olha só, eu ia subir até Joinville e até Curitiba para buscar o gelado. Mas se a carreta já estiver pronta, nós passamos ali, pegamos e eu não volto mais. É. E aí já vai tudo. Eu vivo dizendo para o Celso, eu preciso de um cara chato igual ele do meu lado. Vocês estão vendo o que eu falo no vídeo? Eu falo na cara também. Isso aí é força de ser chato. O gelado tiver um picha queimado e ele não sai para andar. Ele não sai para rodar. Aí eu preciso de um cara assim do meu lado porque a minha cabeça não para, é tudo eu. Agora não é mais tudo eu. Agora o Celso me diz, ô, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não faz aquilo outro? É, às vezes duas pessoas pensam... Melhor do que uma, né? Não é que às vezes a pessoa não está pensando, mas pode. Não, é que às vezes eles pensam que não, eu tomo remédio, eu tomo remédio a vez para dar uma controlada na minha cabeça, porque às vezes eu endore e penso tudo ao mesmo tempo. Mas é isso aí mesmo, ó. Pô, gravando o vídeo agora aqui e já falando que o... É igual ontem, nós estávamos descendo e daí ele falou, não, daí tu pega o caminhão, vai carregar, não sei o que, tal e coisa. Tu não falou nada? É, eu fiquei pensando, mas daí como é que ele vai levar dois caminhões, né? Como é que... Porque daí ia ficar dois caminhões para subir, né? Ia ficar esse aqui e o outro, né? Mas daí eu não falei nada, digo, pensando, mas dessa que é estar achando que daí não quero mais andar com o gelado e daí porque quer andar com o caminhão, não, nada a ver, eu já falei, eu para mim não me interrompe. Não, não, eu é que quero ir com o gelado, eu quero ir, eu quero, o Celso, o Celso, não, eu para mim não importa, está tudo igual, tudo a mesma coisa e tal. Eu digo, não, não, eu vou fazer uma viaginha com o gelado. Eu quero engatar ele nessa carreta aqui, eu quero engatar na Dona Deus, eu quero ver como é que fica, eu quero andar, eu quero ver o gelado, que é, obviamente, é um caminhão com bolsa de ar, um caminhão, né? Não é aquela coisa seca, mas também não é aquela macia e de outro mundo não, querido, é um caminhãozinho velho. Não se compara com isso aqui, eu quero ver como é que a carreta da Palmeiras se comporta num caminhão mais inferior no pouquinho. E vai ficar bonitinho, né, cara? Engatado na Dona Deus, vai ficar bonito. Porque teto baixinho, pequenininho, vai ficar bonito. Então, rapaziada, já se estendendo demais, né? Daqui a pouco eu boto assim, ô, Sérgio, lá vê um vídeo longo de novo, mas pra gente falar tudo que pensa, não tem consórcio. Assiste em duas vezes. Assiste em duas vezes. Já assisti tudo uma vez, rapaz, igual eu pra ver novela, eu assisto novela no Grubo Prey, fazendo propaganda pro Grubo Prey. Grubo Prey, aí. É, novela da antigamente, eu gosto de ver a casa da antiga, agora eu não gosto. Tu gosta de ver o Rio de Galha, o Rio de Galha? Aí eu pego um vídeo desse aí, Como é que aquela da antigamente era do senhorzinho Malta? Tinha uma dos caminhões lá. Do Grubo Prey. Lembra que tinha uns caminhões, os vorvos, como é que era o nome daquela novela? Anarai Zé Trovão, né? Anarai Zé Trovão. Tinha uns caminhãozão, uns vorvos, bonito, é. Quem gostava dessa novela, Anarai Zé Trovão, era o pai do... O senhor Ricardo, o pai do Neme. É a mesma coisa, assisti em três vezes, duas vezes, ah, esse é muito grande. Vê duas vezes. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus aí com a paz do nosso senhor Jesus Cristo. Vai ser massa, tá? Eu e o Celso vamos fazer uma viagem juntos, cada um com o seu caminhão. Trovão na Dayana e o gelado na Dona Neuza. Bora! Fui! Tudo de bom!